Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? E esse babio do Free Fire ajudou várias pessoas, né, mano? Que os caras botam pra... Então, mano... De tema, né? Os caras botam na clipada, que se chama. Eu esturei com Free Fire, mano. É mesmo? Você foi graças ao Free Fire, você acha? É? Não, certeza, pô. A primeira música é body-up. Então, foi parar no vídeo, o nome do menor é o Izzy, o menor fortalece aí. Jogador? O menor joga Free Fire, o Izzy, o DZN, o Shot e o Dudu. Os quatro, tá ligado? Os menores são grandão, mas não são de nenhuma... Organização, assim. Nenhuma parada. Os menores são Instaplay, só bagulho de Instagram, tá ligado? Sei. Vídeo de capa, pá, esses bagulho aí pra frente. Aí o menor lançou... Os quatro lançou body-up, fi. Os menores estouradão, mais de 100k no Insta, fi. Eu tava com dois ainda ali. Aí o menor lançou, do nada, no outro dia eu acordei, tipo, lancei a música, a música body-up ficou umas duas semanas com 2k. Aí no outro dia eu acordei, a música tava com 20k. Tá porra. Do dia pra noite, 20k. Tá porra. Falei, cara, isso é coisa de maluco. Aí fui ver a DM, Instagram, já tava com 5k. Caralho. Do dia pra noite. Do dia pra noite. De 2k pra 5k e a música de 2k pra 20k, fi. Falei, porra, um for agora. Que louco, velho. Vou pegar esse ritmo louco. Então é uma molecadinha que faz aqueles videoclipes, velho. Eles são famosos de Instaplay. É, Instaplay. Os menores só fazem bagulho pro Instagram. Porra, e não devia ter tanto, tipo assim, ficar zoando esses moleques não, porque os moleques ajudam pra caralho, mano. Não pode zoar o Menor, não. Várias músicas de trap, vários mano vingou hoje em dia. Mas já passou essa onda. Por causa do Menor. Já passou essa onda de zoar o Free Fire. É, só quem gasta o Menor mesmo é meio doidói da cabeça, porque o Menor domina várias vertentes aí. Porra. Tá ligado? Na música, na moda. É que foi moda um tempo atrás o Warquim jogava Free Fire. É. Mas porra, mano, joguinho mó da hora, tio. É, pô. Nós já tentou ser pro Play Fire, Alicê. Já tentou também? Vai fazer de tudo, rapaz. Você joga bem Free Fire? Não. Não. Sou ruim, não. eu também não consegui jogar. Mas tenta aí, né? Eu queria muito ter a jogabilidade boa, velho, porque... É porque é muito diferente do que nós costumamos jogar, mano. Tá ligado. Pra quem joga CS, cozão, acostumar com aquele padrão. Se o bagulho fosse no videogame, se o pai eu daria aula no videogame. Você joga Call of Duty? Não, não jogo muito, tá ligado? Mas no videogame você tem mais a noção ali na mão ali do controle ali, tá ligado? E sem contar que o bagulho travava em vários celulares. Não tinha o celular bolado, filho. Como é que tu quer ser o Free Fire? Não, Free Fire... Como é que tu quer ser... Não, Free Fire trava não, mano. Que não trava, rapaz. Joga no J7 aí. Joga no J7 aí. É internet, velho. É internet, Free Fire. Todo mundo joga porque o bagulho é muito acessível, mano. Você tá... Muito acessível. Aí você baixa no J7, compra no J7 aí. O J7 é bom, viada. Joga, então joga no J7. Caralho, meu irmão joga no J2, mano. Que isso? Ele jogava no J2, né? Mas ele desistava o WhatsApp. Não, aí é... Aí é armazenamento. É armazenamento, pô. Tá ligado. Vai, Mec. Vai, Mec. O bagulho é acessível mesmo. Esse cara é um palhaço, mano. Cara, ele me pegou no pulo, né, mano? Vai, meu irmão. Realmente tem que desinstalar o WhatsApp. Olha lá, viu? É os macetes, pai. Uma semana sem o WhatsApp treinando o bacacete. Mas pra que o WhatsApp você tem Free Fire também, porra? Tá vendo. Tá vendo. Mas aí foi engraçado a trapinha do Free Fire aí. Lançou meus vídeos aí. E aí, daí pra frente, eles lançaram todas até hoje aí. Eles são, tipo assim, os parceiros de divulgação, assim, que sempre fortalece você. Pô, mano. O mais brabo é que o Romenal gosta da música, tá ligado? Por isso que eles sempre postam. Você conheceu esses caras pessoalmente já? Não, porque o Romenal, cada um é de um estado, mano. Tá ligado? E aí o meu bagulho é recente, mano. Tem 11 meses, 12 meses aí só, tá ligado? Pô, da hora, mano. Eu venho fazendo uma parada maneira, tá ligado? Maldia que der pra reunir esses caras aí, velho. Porra, vai ser uma resenha maneira, mano. Vai ser um bagulho brabo mesmo. Você saber quem foi as pessoas que, tipo, que deu uma alavancagem inicial, velho. Porque, tipo assim, a maioria dos MCs, eles são carentes de pessoas que acreditam no trabalho deles. Então, mano, você tem essas pessoas que falam assim, caralho, você é melhor bolado, vamos divulgar. Já era. Nossa, foda, mano. Foda, velho. E aí o Menor, filho. Menor, me botaram pra cima aí, tão até hoje postando os bagulho aí. Várias músicas aí que batem um milhão. Se tu for ver os comentários aí, os Instaplay agradece. Tá ligado. O bagulho é foda, meu. I'm in a class of my own. Uh. I heard they checking for me, no one checking on me. So I had to go run up a check. I got a message on me, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessing for me. My successes only made them envious, they got upset. I had to put all their eagles in check. I had to go run up a check. I had to go run up a check. I had to go run up a check.